Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. É querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Pelo visto, Fernando, deve ter mudado de opinião, né? Isso aí tem uns dois anos, mais ou menos, ou mais até, talvez três. Porque quem presidia o Supremo era Carmen Lúcia. Veja a manifestação final dela. É uma censura prévia. E a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano. Quem gosta de censura é ditador. É, é ditador. Mas ela votou por favor da censura. Vamos lá? Tem uma repercussão do New York Times. Sim, repercutiu pelo mundo inteiro, né? Veja aí, Fernando. O New York Times chama de agressiva resolução do TSE que autoriza a remoção de postagens. Medida dá ao ministro Alexandre de Moraes poder para remover os conteúdos sem a necessidade que a corte seja provocada. É aquilo que nós falamos ontem aqui, por ofício. Ele decide. Inclusive atropelando e ignorando o Ministério Público. Aliás, Augusto Aras, procurador-geral da República, foi ao Supremo, protestando. E, claro, Edson Fachin recusou a reivindicação dele. Não só de que o Ministério Público estivesse no processo, coisa que não está hoje. E outra questão, como que Alexandre de Moraes acha que pode censurar o que bem entende como fake news no conceito dele em plena campanha? Só diante de uma legislação que precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional? Ou seja, ele está também violentando o Congresso. E ninguém diz absolutamente nada. Tem que vir a mídia internacional se manifestar. Tem mais um vídeo. Pode mostrar aí. A federal court in Brazil allegedly banned a major TV and radio network from saying certain things about the country's left-leaning presidential candidate. Chovem Pan is a Brazilian media outlet with a TV station and reportedly the largest radio network in the entire southern hemisphere. It's also the largest conservative-leaning outlet in the country. On Wednesday, the media outlet reported that Brazil's superior electoral court ruled that the station is no longer allowed to say certain things about left-leaning presidential candidate Luiz Inácio Lula da Silva, the former Brazilian president who was convicted of corruption and spent almost two years behind bars. Terms the outlet allegedly can't say anymore include former inmate, ex-convict, thief, corrupt and ringleader. Estamos passando vergonha no plano nacional. Na verdade, não é o Brasil. É a justiça eleitoral? É o Tribunal Superior Eleitoral? São os ministros que se submetem à mão forte e pesada, tirana, de Alexandre de Moraes. E por que só censurar um veículo de comunicação mais conservador? E não por que outros que estão em plena campanha por Lula da Silva? Por que essa parcialidade? Alexandre, o diminuto. Vamos lá. Tem um texto do Guzzo agora. Bom, vamos lembrar quem é José Roberto Guzzo, um dos principais cronistas e jornalistas brasileiros. publicou no Estadão, com aquele título, a sua coluna, esse texto. Meu caro Fernando, pediria que lesse também o título. TSS transformou em facção política em favor de uma candidatura. Lula não se contenta mais em censurar o que o concorrente diz dele. Quer censurar também o que ele próprio, Lula, já disse no passado em público, por sua livre e espontânea vontade e com a costumeira arrogância de quem se julga capaz de decretar o que é a verdade e, sobretudo, o que existe no mundo. Exato. Como ele já disse que era o aborto uma questão de saúde pública, portanto, o defendeu, a descriminalização das drogas. Também temos a questão de gênero e tantas outras coisas. Censurar os meios de comunicação e daí por diante, meu caro Fernando. Sérgio Tuprisco, até amanhã.